Jesus levou tudo isso sobre Ele na cruz quando Ele morreu e nos deu a nova natureza. Então, nós vamos começar esse culto maravilhoso e poderoso hoje na carta de Tiago. Vamos abrir lá? Então, nós precisamos saber que contendas existem e nós temos que evitar. Hoje você vai entender um pouco mais sobre isso e você mesmo é que vai tomar conta do teu coração, porque Deus falou, cuida do seu coração. Ele é o jardim. Ele falou isso para Adão, cuida do seu coração, do jardim. E o jardim é o nosso coração. Cura do seu coração. Cura. Cuida. Fica firme, prestando atenção no que está acontecendo. Para evitar, contenda é rixa. Sabe aquela rixazinha? Tchim, 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 tchim. Um fala lá, outro fala aqui, um faz uma coisa, outro faz outra. Rixa? Aonde? No casamento, no relacionamento com os filhos, na igreja, com os irmãos, no trabalho, nos negócios. Gente, tudo isso é prejudicial, tá? É bem destrutivo o ambiente quando está com rixas. Por exemplo, no seu trabalho. Se tem rixa com esse, com aquele, com aquilo, por que você nem olha na cara daquele mais? Porque tem contenda. Aquela pessoa fez alguma coisa, ou você, e você não quer mais, então você já mudou até de lugar. Você estava lá, você veio para cá. Eu nem quero ficar perto. Mas não é assim que a gente vive. Um cristão que quer ter relacionamento com Deus, não é assim. Você vai enfrentar a situação e trabalhar com o seu coração para você vencer isso. Está valendo? Mas não é difícil, gente. É difícil sozinho, sem Deus. Porque isso é algo espiritual. A nossa alma é só Deus que pode dar jeito. E jeito com a palavra. Então, fica um ambiente destrutivo, onde o diabo está agindo por causa da nossa carne. Nós abrimos a porta para ele. Depois não sabemos por quê. Por quê? Deus. Ainda quer que Deus resolve. Ele não vai resolver. Problema que está no coração, se não resolver com Deus, ele não vai resolver o que você está precisando no máximo. Dá para entender isso? É, então. Então, é por isso que tem que passar tempo com Deus. Para você passar tempo com Deus, tem que mudar a sua agenda. Você tem que mudar os seus encontros, as suas atividades, os seus compromissos. Você tem que dar um jeito. E ficar lá com ele, porque quando você resolveu o seu coração com Deus, a sua vida mudou. Você vai ser outra pessoa. Andando diferente, fazendo coisas diferentes, e até andando com gente diferente, de repente. Vocês estão acompanhando isso? Isso é o máximo, né? Então, mas isso é o que a Bíblia está ensinando. Então, vamos ver aqui, Tiago, nós vamos ver o capítulo 3, e nós vamos ver os versículos de 13 a 18. Então, veja o versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em humildade. Mansidão é humildade, tá? Sua Bíblia está humildade ou mansidão? É humildade. Quer dizer, tá? Então, mostre com humildade e sabedoria. Está vendo como você tem que fazer? Mediante com digno proceder as suas obras. Entendeu essa? É isso que você tem que fazer. Como que você se comporta? É com sabedoria e humildade? Porque quando você, toda pessoa que é, como que a gente fala? A pessoa é tímida, ela é orgulhosa, eu já falei isso. Ela é orgulhosa porque ela não quer se mostrar ou abrir espaço para as outras pessoas para não ser criticada. Isso é um complexo, horroroso, sabe? Então, é melhor dar uma de antipática assim. Fica até antipática. A pessoa que é muito tímida, ela é antipática. Porque ela se fecha. Está entendendo isso? Então, se você tem essa atitude, você não está usando de humildade e nem de sabedoria. Tem que curar esse coração. Você está parado aí com Deus. Deus não está podendo fazer nada na tua vida. Está valendo isso? Cada um vai se encaixando, né? Então, você vai ficando tão fechado, que nem uma ostra, né? Dentro daquela concha. Você nem se mostra porque você não quer que ninguém te julgue, que ninguém fale de você, que ninguém... E daí? Deixa eu falar, vai. Dá a tua cara para bater porque você tem Jesus e eu com isso. Quando você chega nesse ponto, você não tem mais... Com Deus, você não tem mais esse problema. Agora veja o 14. Se, pelo contrário, tendo em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso... Isso não é bom. Nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Então, veja só que a sabedoria e a humildade estão relacionadas com isso que eu acabei de ler aqui. Só que existem dois tipos de sabedoria e nós vamos ver isso daqui agora. Porque tem a sabedoria que vem dos demônios, que ele acabou de falar aqui, e tem a sabedoria que vem de Deus. Então, existe isso. Ele está falando aqui para quem nasceu de novo. Para nós. Porque o mundo deixa para lá porque eles não têm sabedoria do alto. De Deus eles não têm. Só tem demoníaca. Porque não tem humildade. Porque não tem entrega. Veja aí os relacionamentos como é que são. Então, veja o versículo 16 agora. Pois onde há inveja e sentimento faccioso... Sentimento faccioso é briga, é rixa, é contenda. Aonde tem relacionamento desse jeito com rixa... Olha só. Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A Bíblia trata muito... Em muitos lugares aqui, ela trata... Nas escrituras, ela trata sobre inveja, ciúmes, orgulho, contenda. Vários lugares. Quer dizer, isso é perigoso. Isso é coisa que não pode estar dentro de nós. E ninguém está falando muito disso por aí. Cada um é o que é. Um senta a faca no outro, nas costas. Sabe? Um aproveita do outro o máximo que pode. Em vez de andar no amor. Porque quem ama não fica aproveitando dos outros. Quem ama se doa, né? Não fica com rixa. Não quer rixa. Quem está com rixa é porque a gente está com esta sabedoria demoníaca. Ih! E agora? Então é bom... Ai, credo que eu... Então vai ver lá na tua casa com Deus. Como é que você anda? Está ok? Vai ver lá com Deus. Você é demoníaca ou você é do alto? Você é de Deus? Depois você quer a orientação de Deus? Quer crescimento? Quer que Ele resolva as suas coisas? Mas qual é o tipo de sabedoria que você tem aí? Porque isso tudo é obra maligna. Que Deus está falando aqui. Então depois... Bom, a gente consegue ver no geral bastante gente que tem umas coisinhas dessas, né? Melindrosas. Toda pessoa melindrosa é bem esse negócio aqui, ó. Sabedoria demoníaca. Essa é a obra da pessoa. Não é uma obra de Deus. Então precisa ter cuidado. Vai examinar o seu coração e pedir para o Espírito Santo. Então isso é o que a gente tem que pedir quando vai orar. Na hora de pedir perdão é isso. Porque antes você nem estava sabendo. Pedir perdão do quê? Eu sou ótima, eu sou maravilhosa. Agora a Bíblia é que bosta para nós. O que nós temos que pedir? Se eu tenho contenda, se eu tenho rixa, se eu causo isso. Se eu mesma causo isso na minha vida. Então isso é muito importante, né? Acontece que se a gente prestar atenção, nós percebemos que as pessoas no geral, elas não veem que isso é algo perigoso. E isso é um perigo absurdo, total, para a vida de um cristão. O mundo é o mundo. Agora o cristão com isso é destruição de vida. Não vai para frente, não vai. Vocês estão acompanhando os ensinos. Espírito de excelência. Deus promover a pessoa, te colocar num lugar melhor, ele te abençoar. Precisa ver isso aí. Nós temos que nos enxergar. É uma vontade de enxergar os outros, né? Mas se enxergar os outros, vai orar. Não é o caso. Não é para a gente ficar enxergando defeitos, é para a gente se enxergar. Por isso que na oração, isso é uma das coisas que nós temos que pedir perdão. Porque isso não é humildade, isso não é sabedoria de Deus. Isso não é ser humilde. As pessoas no geral não sabem disso, tá? Porque Deus não é o autor da confusão. Ele é o autor da paz. Então se há confusão dentro de mim, não é Deus. Se eu tenho esse problema, nós precisamos observar isso. Porque as pessoas querem justiça, mas assim, porque elas estão numa bolha onde elas não querem se expor também. Elas querem atacar as outras pessoas, só querem atacar. Tá me acompanhando? Em vez de se corrigir diante de Deus, pedir para o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai podar isso. A poda, que é João 15, que precisa podar. Essa poda chama-se purificação. É ele que purifica. Por isso que na comunhão com Deus diária, nós somos transformados. Primeiro que eu tenho que meditar na palavra, que eu não posso ser isso. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você. Como que você age com as pessoas. E aí você vai ver, quando você for orar, você fala, eu não quero mais ser isso. Me perdoa, Senhor. E me purifica, Espírito Santo. Me ajuda. Mas não é na hora. Isso vai. Você tem que estar lá direto, clamando o Senhor. Jesus está na presença, adorando e orando em línguas, para ele entrar nesse lugar e te libertar. Então, é um trabalho árduo. Isso não é num dia. Isso é até a gente embarcar. Por enquanto, vai sendo assim. Então, no versículo 17, nós vamos ver o segundo tipo de sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Que sabedoria! Então, esta é a sabedoria de Deus. Vocês estão acompanhando? Porque a demoníaca já deu para ver que é o oposto. Então, precisa ver qual que sabedoria. Que tipo de obras que nós estamos produzindo. Se somos humildes e somos sábios, temos a sabedoria. A do alto, veja só o que ele está mostrando aqui. Ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de misericórdia, gente. Quando nós encontramos com uma pessoa que já nos ofendeu, que fez algo, que nos machucou e nos ofendeu, mas nós somos curados diante de Deus, quando a gente se encontra com essa pessoa, nós temos misericórdia para dar. Nem se for para levar um tapa do outro lado, porque Jesus falou, você levou de um lado, do rosto, tapa, dá o outro. Você tem condição de fazer isso. Você já foi curado. Está valendo, gente? Deus vai te ensinar isso tudo. Como que é no dia a dia. Por isso que você tem que ter tempo com Deus. E você não precisa ficar sofrendo do que os outros fizeram com você. Na vida não precisa. Você está sendo liberto do que as pessoas fizeram. Está valendo? Jesus está colocando em você a vida dele para você ficar completamente livre do que passou. Para você tratar as pessoas como Jesus trata você. Humanamente isso é impossível. Isso é algo sobrenatural. Isso é coisa de Deus. Então, porque ele diz aqui que é pacífica, indulgente, tratável pela misericórdia, bronze, fundo e parcial, sem fingimento. Então, ela é, essa sabedoria, ela dá o fruto da justiça, que é o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. O fruto da justiça só é semeada na paz. É a pessoa que traz a paz. Que ela faz a paz. Você tem que fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Senão, você não vai conseguir andar no cristianismo abençoado. Você vai ser um cristão derrotado. Só isso, pronto. Só isso tudo. Que você nunca dê o retorno de Deus. Porque o que você consegue é com a sua força. Porque Deus quer fazer tudo de maravilhoso na tua vida. Mas precisa estar dentro disso daqui. Tá? E tem que entender que o fruto da justiça é semeado na paz. Nós fomos justificados. Perdoados. Acabou aquilo. O fruto disso agora é a paz. Andar na paz nós temos condição. Vocês estão me acompanhando? Porque eu estou falando aqui de contenda. Como que ela vem. Como que ela está. Mas nós vamos ver como que a gente vai ser curado também. Tá? Então, gente. Uma das coisas que é... O diagnóstico, vamos dizer. Um, dois. De que nós somos filhos de Deus. É quando nós temos a paz. A paz para com as pessoas. Você vê uma pessoa, você faz assim. E vira para o lado. Que se dane. Você não está com a paz. Tá? E se Jesus fizer isso? Nós vamos cair duro. Imagina. Lendo o evangelho, você tem que visualizar. Deus mostra para você a postura dele. Mesmo quando ele repreendeu, foi cheio de amor e de paz. Porque todos estavam contra Deus. Numa rebeldia religiosa, idólatra. Sem o próprio Deus. Era errado completamente. Precisava ser corrigido. Mesma coisa você pegar seu filho no fraga, fazendo coisa errada. Mas coisa absurda. E você, a criança, você vai falar assim. Ai, filho lindo, que bom que você está fazendo isso. Não, você vai acabar com aquilo. Né? Quando você está criando as crianças, os filhos. Você vai repreender, você vai... Vocês entendem isso. Então, o sinal de que nós somos filhos de Deus, é quando nós fazemos a paz. Se você quiser ser abençoado. As coisas de Deus descerem sobre a sua vida. Então, quando você vê, pode ser uma pessoa irmão da igreja, pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa que nem salva é. Você tem que ter a paz. A misericórdia com as pessoas. Está valendo isso? Tem que brotar do seu coração. É espontâneo. Vocês estão me acompanhando? Porque a misericórdia é amor, gente. Né? A misericórdia, você quer se doar. Você sabe como que é isso. Você tem misericórdia da pessoa. E é isso que Deus, nosso Pai, tem. Tanto que Ele despeja misericórdia o dia inteiro. Todo dia para nós, na nossa vida. Agora, veja o versículo capítulo 1 aqui de Tiago. Versículo 26. Olha só, isso é muito profundo. Por isso que nós precisamos muito da Bíblia, da palavra, dos ensinos que vêm aqui, da oração em línguas. Passar tempo com Deus. Então, primeiro, Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz aqui, olha. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, Ele está falando aqui do nosso procedimento. Como que nós temos que proceder para nós fazermos a paz e não trazermos contenda na igreja. Porque aqui Ele está falando de pessoas salvas na igreja. Por quê? Nós temos que evitar isso, porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas já vêm confusas. Elas têm que encontrar um ambiente de paz. Vocês acompanham isso? É isso que tem que ser a igreja. Por isso que você precisa de cura no seu coração. Todas as pessoas que vêm, elas estão confusas, precisando. Mas nós temos já um certo fundamento, que nós vamos trabalhar com isso, na presença de Deus, para Ele poder nos usar, ter um ambiente de paz. Porque se você não tem isso no seu coração, você está provocando a confusão para aquele que já está confuso. A gente não vê, mas é no âmbito espiritual. Então, a gente precisa ver, tá? Então, nós precisamos saber como que é, de onde que vêm essas rixas, essas contendas no nosso meio e como que elas vêm. Por que que elas vêm? O Espírito Santo vai mostrar como. Por isso que cada um vai cuidar do seu coração. Então, toda contenda, ela traz desunião, divisão, confusão, sabe? No casamento, nos filhos, com os amigos, na igreja, no trabalho, acontece isso tudo. Prejudica depois os filhos, quando eles crescem, tá? E também existe, gente, um pecado de contenda por querer ser superior. Quando, por exemplo, tem pais que querem ter um controle absurdo sobre os filhos que já são adultos. Então, quando briga com eles é porque tem essa contenda superior. É, eu sou acima de tudo. Isso não é sabedoria de Deus. Isso aí é sabedoria demoníaca. E é possível usar isso, não só... Eu dei esse exemplo que é o mais fácil. Mas isso pode usar em todas as áreas. Sabe, aonde... Por isso que eu, quando ensinei sobre o Espírito de Excelência, que Deus não pode dar promoção para a pessoa, para ela ser um líder, porque ela vai inverter a situação e ela vai usar todos os atributos carnais para ser um líder e destruir todas as pessoas dentro da igreja. Estão acompanhando? Não está preparado? Não tem condição? Não sabe como lidar com as pessoas? Vocês estão acompanhando? Está valendo isso? Tá? Então, essa contenda de superioridade, ela é uma contenda escondida. E ela está sempre dentro do casamento. Um quer mais que o outro. Sobressair mais. Dominar, vamos dizer. Em vez de haver a união, a paz. Está valendo. Pode existir também dentro das amizades. Em toda parte. Vocês estão acompanhando? Então, isso aí o Espírito Santo tem que resolver. Porque, por exemplo, no casamento, quem é casado sabe isso. Ou até numa amizade. Está tudo bem. Nossa, sabe assim? Está 22 graus, temperatura perfeita. Do nada, congela menos 6 graus. Vocês sabem disso. Do nada, aquilo ficou um ambiente horrível entre as pessoas. Causou uma contenda. Esfriou, congelou. Estão acompanhando? Então, tem que orar. Tem que buscar Deus para ser purificado disso daí. Para você viver na paz. Ninguém vai tirar essa paz de você. Você vai saber lidar com isso. Ninguém vai conseguir destruir você. E nem você vai destruir ninguém. Você vai ficar numa boa. Com amor, com a misericórdia. Que esta... Isso daí vem da humildade. A pessoa humilde. Ela é assim que ela faz. Tá? Então, essas contendas, elas trazem feridas nos relacionamentos. As rixas disso, daquilo. E atrapalha toda a vida. Tá? Então, por exemplo, mas às vezes... É porque não está na sabedoria de Deus. Está na sabedoria demoníaca. Mas eu vou mostrar agora um exemplo da sabedoria de Deus. Com humildade entre Abraão e Ló. Lá em Gênesis 13. Onde Ló... Onde eles separam. Moisés. Moisés. Abraão chama Ló porque eles tinham muita coisa, os dois. Os dois tinham muita coisa. Então, com a sabedoria de Deus, Abraão chama Ló e fala, olha, escolhe a terra que você quer. Porque assim você fica à vontade com tudo que você tem. Porque nós dois juntos, para que nós vamos ficar amontoados? Foi uma sabedoria de Deus. Então, ele escolheu a outra parte. E ele foi para lá. E Moisés ficou para cá. Então, na verdade, Deus abençoou os dois. Mas ele excedeu a bênção para Abraão porque ele tinha esta sabedoria de Deus para evitar contenda. Se você tiver isso, Deus vai te abençoar. Você entendeu aí o que eu quis dizer? Porque ia ver, porque era muita coisa. Começava a juntar, ia dar uma contenda. Ele já tinha a sabedoria de Deus. Então, vai, escolhe. Porque a sabedoria de Deus não é com rixa, não é com ciúmes, não é com superioridade. É com humildade, é com misericórdia, é amor, é paz. Está valendo isso? Depois vocês podem ler lá que isso é um super exemplo. E nós não precisamos querer, sabe, ficar preocupados. Porque Abraão não ficou preocupado se Ló ia ficar mais ou menos. Porque a sabedoria de Deus nos envolve de tal maneira que nós não temos essa preocupação. Porque assim como Deus abençoa você, Ele me abençoa. Foi essa a sabedoria que Abraão teve, não é interessante? Então, quando você tem essa paz no seu coração, que você está livre dessa contenda, é isso aí. Você não precisa pensar que o outro vai ter mais. Porque tem espaço para todos, Deus abençoa. É não ter contenda no coração. Deus é sábio, poderosíssimo. Nós criamos muita confusão com a nossa carne, com a alma. E nós somos prejudicados. Mas uma vez que nós estamos aprendendo, é tomar cuidado agora. Examinar o coração para você ficar abençoadíssimo. Porque é o que Deus quer, abençoar todos nós. Veja como é importante cuidar do coração. 1 Coríntios 3. Nós vamos ver o versículo 3, versículo 3 também. Por quanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais? Segundo o homem... Ele quis dizer, escuta, mas o que está de errado aqui com vocês? Vocês estão aqui com contenda, com ciúmes, vocês estão com briga. Vocês estão, sabe, se dividindo. Vocês têm que gostar de todo mundo. Vocês têm que estar de bem de todo mundo. Não é ficar nessa confusão que vocês estão. Então, isso é uma coisa que vem para dentro da igreja, porque vem todo mundo machucado. Mas tem que ter um grupo crescido espiritualmente para evitar isso. Para começar a adotar. Tem que evitar esse negócio. Não é para acontecer isso. Contenda. Entre os irmãos, entre os que estão... E os que vão chegando, eles têm que encontrar esse ambiente de paz. Porque isso é algo sobrenatural, é do coração. Então, ou é Deus, o Espírito Santo, ou é o diabo. Mas você não precisa ver, você sente na atmosfera. Né, gente? Você sente o ambiente. É para amar a todos. Nós temos que ser misericordiosos, gentis com todas as pessoas. Nós temos que ser. Ah, eu gosto daquele, eu fico lambendo. O outro, ah, não sei. O que é isso? Está fora de Deus. Esta é a sabedoria demoníaca. O coração precisa ser curado. Gente, se nós estamos fazendo o que Deus diz, Ele abençoa. Ele abençoa mesmo. Não tem como o diabo segurar. Não tem como eu, sabe, ser o motivo. Não tem. E nem Deus vai deixar de dar. Porque está dentro do que Ele diz. Ele vai despejar super bênção. Então, você entende isso? Que nós podemos amar uns aos outros. Está certo que tem certas pessoas que nós precisamos tolerar mais. É preciso entender que tem pessoas que são difíceis. Você pode não gostar do jeito da pessoa, do comportamento, do que ela fala, mas você ama porque você tem a sua nova natureza. O seu espírito ama. Mas, como a Bíblia diz, você tolera com amor. Embora aquela pessoa é um jeito diferente, difícil. Isso existe. Você pode não gostar do jeito dela, desta pessoa, mas você ama. É diferente. Vocês estão me acompanhando? Então, nós vamos ver isso. Agora, capítulo 13 de 1 Coríntios. O que Ele diz aqui? Olha. Quer ver? Dos versículos 4 a 8, Ele está falando aqui desse negócio de amor. Olha o versículo 4. O amor, presta atenção, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ufana é orgulhoso, sabe? Insoberbece é vaidoso. Depois, 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, você sofre, porque você não concorda, você não gosta do jeito da pessoa, mas você ama. Então, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, discordar das pessoas, tudo bem. Mas amar, ter misericórdia, está bem claro que nós temos por todas as pessoas com o nosso espírito. E a alma tem que estar alinhada com isso. Então, por isso que precisa orar, ter comunhão com Deus. Cada um tem as suas coisas que você não quer ser, não gosta do seu jeito e você tem que andar com você. Então, é isso que eu quero dizer. Tem coisas que você não gosta de outras pessoas, mas você tem que andar, até que tudo mude. Só que essas coisas não mudam em duas semanas. Porque tem gente que faz um propósito de mudar, mas fica duas semanas firme e depois, larga, nunca mais. Isso é para ir até resolver a situação do seu coração. Você vai trabalhar com isso até resolver, até você ficar livre. Quando você ficar livre, você vai ver que você está em outro parâmetro. Você está em outro nível espiritual. Você está mais próximo de Deus. A sua vida melhorou 100%. Uma carga foi tirada da sua vida. Um peso que você carregava. Porque você queria. Você não ficou lá na presença de Deus para você ficar livre disso. Vocês estão acompanhando? É o máximo isso. Então, por isso que é preciso lidar com o próprio coração. Cuidar do coração. Você tem que ir atrás da purificação do seu coração. E são coisas que todo mundo tem que andar atrás. E ficar livre, porque isso vai melhorar 100% a sua vida. Deus vai te abençoar demais. Se você deixar Ele cuidar do seu coração. Porque só Deus pode mudar uma pessoa. Me mudar, ninguém pode. A gente até pode saber. É, eu preciso mudar. E você não se mexe? Você fica nessa? Não, você já não enxergou certas coisas? Então, você tem que ficar na presença dEle. Mais tempo. Não é dar uma passadinha na presença dEle. Ficar com Ele. Passar um tempo com Ele. E é isso que os cristãos não fazem. Leva a vida do jeito que quer. Vai empurrando com a barriga. E que Deus faz isso. Deus faz aquilo. Fala a versença. Ele está no mesmo. Não mudou o coração. Ainda não está com a sabedoria do alto. Nem com a humildade. Nem vou falar o resto, né? Vocês que concluam aí. A outra sabedoria. Lucas 22. Veja aí. Vamos lá. Para você ver que Jesus também passou problemas de contendas. Ele não. Ele nunca trouxe contenda. Mas ele passou com situação dessa. Nós vamos ver aqui o momento da ceia. A última ceia. E no versículo 19 a 24. Abra a sua Bíblia. Lucas 22. E Jesus tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. E suscitaram também entre si uma discussão, que é a contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então, não foi o senhor que causou contenda. Aconteceu aqui. E, neste momento, eles estavam discutindo. Era uma contenda lá. Quem que é o maior? Quem que é o maior? Já imaginou? Você pensar que você é o maior dos doze apóstolos. Então, começou a acontecer isso lá. Neste momento aqui. E, Jesus está falando aqui no versículo 21, ele está falando que o traidor está aqui comigo. Mas é o que já está determinado. Mas, ai, quem fizer isso? Jesus está falando isso, uma coisa tão séria, que ia acontecer e, ao mesmo tempo, eles começam a discutir. Mas, quem que é o maior aqui entre nós? Quem que é? Sabe aquela disputa, sem ligar para aquilo que Jesus estava falando. Então, no versículo 24, presta atenção. Suscitaram também entre si uma discussão, que é a contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas, Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados bem peitores. Mas, vós, gente do mundo, é o versículo 25. Mas, vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Então, Jesus mostra aqui a causa da contenda, que é o orgulho. Querer ser mais, para estar em cima dos outros. Sendo que Jesus falou, eu estou à mesa, porque eu servo, mas eu estou como um servo, porque eu estou servindo. Vocês, eu vou morrer para servir você. Para você ser salvo. Então, o orgulho, ele é de um interesse próprio 100%. Eu quero me aparecer, eu quero ser, eu sou, eu sou, eu sou. Orgulho é isso. É um pecado demoníaco. Nós já sabemos. Nós temos que cuidar do nosso coração. Ficar na presença de Deus. É isso. Não é só o jejum que resolve, não. Porque está cheio de gente jejuando e é lá dos, dessas seitas por aí, o cara deita em cima de prego e faca e nada acontece. Porque ele adquire mais demônio. Então, não é o jejum que vai te purificar. Vai te purificar é a palavra de Deus. É você estar na presença de Deus. Na presença. No versículo 26 e 27, Jesus disse. No meu reino, você tem que ser um servo. Não um rei. Aqui nós estamos só para servir uns aos outros. Cada um serve naquilo que Deus pôs cada um para servir. Não é para ser mais. Nós não recebemos de Deus bênçãos porque nós estamos servindo. Não, senhor. Nós recebemos bênção de Deus porque nosso coração está sendo purificado. Porque estamos na presença dele. Estamos nos tornando humildes, submissos, obedientes a Deus. E servindo com amor e humildade as pessoas. Qualquer pessoa. Não é quem eu vou decidir. Não, senhor. Qualquer pessoa, eu vou servir com amor, com misericórdia. Então, o sintoma da humildade é a submissão. Porque a glória só é de Deus. De ninguém. Quando ele põe a glória sobre alguém, é o poder dele que ele põe. Para abençoar. É isso que ele põe para nós, tá? Então, a pessoa que está com esse sintoma de ser submisso, é a pessoa que aceita ser ensinada. Porque tem gente que não aceita ser ensinada. É duro. Não quer saber. Briga. Fica raivoso. Valeu isso? Então, veja provérbios 13 aqui. Vamos lá. Versículo 10. É bom saber qual é a origem da contenda, tá? Qual que é a origem da contenda? Então, versículo 10. Da soberba, a soberba é orgulho, certo? Só resulta a contenda. Então, a contenda, ela vem de um coração orgulhoso. Gente, orgulho é de Satanás. Foi o que ele fez. Ele perdeu o que ele era, Lúcifer. Porque ele quis ser mais que Deus. Eu vou subir lá em cima. Eu vou pôr o meu trono lá mais alto que o dele. Mais alto do que o Altíssimo. Eu vou brilhar mais que todas as estrelas. Deus, ó, pôs ele para baixo e acabou. Certo? Ele virou Satanás. Então, gente, toda soberba é orgulho. Aí daí que vem a contenda. Pensa nisso, gente. Precisa saber como tratar as pessoas. Se reconciliar com Deus nessa área. Deixar o Espírito Santo curar o seu coração. Tá? Para você não ser isso. Porque Lúcifer, ele podia ter ido falar com Deus. Olha, eu estou com esse negócio aqui. Pronto, Deus já ia agir, acabou, ia ficar livre. Mas ele foi alimentando cada dia mais aquilo. E ainda evangelizou um terço dos anjos do céu. Que caíram com ele. Olha só o prejuízo que é. O horror que é você ter contenda, ser orgulhoso, porque passa para os outros. Né? Não é a coisa boa. Então, da soberba ou do orgulho só resulta contenda. Mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Então, na verdade, ele diz aqui. Mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Na verdade, vocês estão sendo bem aconselhados aqui na igreja com todos esses ensinos. E isso está valendo muito para a sua vida, para você ir buscar em Deus tudo o que for necessário para a mudança da sua vida. Para você ser abençoado. E porque toda a sabedoria vem do alto. Então, tudo baseado na palavra de Deus. Vem do alto. Para mudar a nossa vida, para nos ajudar. Então, é lá na presença de Deus que Deus vai mudar o seu coração. O que você nem percebe. Você tem que começar a perceber. Esse pedaço é orgulho. Eu não posso ser isso. Por que eu sou assim? Por que está acontecendo isso? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu faço daquele jeito? Por que eu não faço assim? O que é o meu coração? O Espírito Santo vai mostrar. Para você ser abençoado. E você permitir que ele trabalhe no seu coração. Para mudar você. É o máximo isso. Que a sabedoria vem lá do alto. Não é do diabo. Esta é a sabedoria do alto. Que vai corrigir o nosso coração. É tão bom que você vai se sentir muito bem. Porque nós queremos só que as pessoas façam o bem para nós. Que é isso, aquilo. Mas a gente não se doa para as pessoas. Não está errado. Que na verdade a gente nem precisa disso. Porque se Deus está nos servindo. Vale mais do que o que qualquer pessoa faz. Pergunta para Deus o seu pai. O que é que tem no seu coração que aborrece ele? Que não está bom. Que precisa. Você vai saber. Ele vai falar com você. Como é que ele vai falar com você? Você vai entender de repente. Você vai ver. E é ele falando. Não, esse negócio que eu estou fazendo não está bom não. É isso aí. Então você vai falar com o Espírito Santo. Para ele purificar o seu coração. E vai começar as podas. Por isso que é importante orar bastante em línguas. Porque o Espírito Santo vai ajudar nessas áreas. Mudar você. Sabe, isso aí vai trazer bênçãos para a sua vida. Sucesso. O que você precisar. Saúde. Física. Mental. Espiritual. Deus vai agir em todas as áreas. Tá? E Deus. O Deus Pai vai mostrar para nós. Qual área do nosso coração que nós não crucificamos ainda. Que nós não temos que crucificar a nossa vida. Conforme está lá em Romano 6. Que nós morremos com ele. Já o nosso pecado foi crucificado. Então, qual pecado, que área do meu coração que ainda não foi crucificado. Que eu estou ainda teimando. Mas isso é na presença. Por isso que eu digo novamente. Precisa de tempo. Não é só passar lá. Por isso que não se confunda com obras. Ficar contente fazendo obras. Igual o filho mais velho. Ficou fazendo obras. Ele nunca teve o coração dele curado. Ele nunca foi podado no coração. Ele nunca ficou livre do orgulho. Ele queria produzir. Produzir. Nunca foi com o Pai. Nem ligou para o irmão. Que estava perdido. Porque se ele amasse, ele ia atrás. Ia pedir. Pai, me dá uma comitiva aí que eu vou atrás do meu irmão. Afinal, o seu filho está perdido. Eu vou atrás dele para resgatá-lo. Não, ele não quer resgatar ninguém. Só obra, obra. A obra no reino de Deus, demoníaca, é esta. É o que a gente vê. Não vê esta obra da justiça que semeia a paz, o amor, a misericórdia. Fica mais tempo. Você tem que deixar Deus dominar você. Vocês estão me acompanhando para a sua vida mudar. Você vai ser uma pessoa de uma vida de classe A com Cristo Jesus nosso Senhor. Você não vai precisar ficar resgungando mais por aí, não. Chorando nos cantos. Não vai precisar. Porque você está conseguindo ficar com ele. É isso que você tem que buscar. Tua vida vai mudar. Vai ser classe A. Você se contenta com ele porque ele é tudo. O resto é acréscimo. Mas é um acréscimo de classe que ele dá. É abundância que você nem precisa de tanto. Então, o que Deus falar para você fazer com ele, o tempo, etc., é coisa, assim, para o mundo de loucura. Mas não é. Ele está transformando você. Ele está mudando você. Para você não ser você. Para você ser ele. E ele ser você. Então, você tem que, para evitar contenda, aprende a podar. O seu coração. Vai começando. Na presença dele. Não, isso aqui eu não vou fazer mais. Me ajuda o Espírito Santo e me fala como que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer isso mais. Eu não quero fazer isso mais. Você tem que falar para ele. Só que você não consegue não ser. Porque amanhã você vai e faz. Já faz um mês que você está falando, eu não quero ser isso mais. E você continua. Porque não é você que vai te libertar. É ele. Mas ele está vendo se é isso mesmo. Porque ele está ajudando você no seu coração. Para você odiar o seu pecado. Como ele odeia. Ele não odeia você. Ele odeia o pecado. Eu não quero mais ser isso. Eu não quero fazer mais isso. Eu não quero estar nesta situação. Nesta condição. Eu não quero ser dependente disso. Eu não quero. Eu não aceito. Me ajuda, Espírito Santo. Um dia, dois dias, um mês. Ele está ouvindo. Porque você está lá na presença. Aí você está adorando. Você está louvando. Você fica lá. Todo dia você vai ficando. Vai ficando. Ele está ali fazendo a poda com delicadeza. Porque quando acabar, a história mudou completamente. E você está abençoado. É tão bom. Então não fica lutando você com a sua vida. Sabe? Se entrega. Entrega as coisas que precisam ser entregue. E você aprende, então, a guardar o seu coração. Que é isso que precisa. Não são obras. Aprende a guardar o seu coração. O que tem lá dentro. Para não ter essas coisas mais na sua vida. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Valeu?